Música Deixo uma raza no meu lado E uma lágrima caída Que passa a te lembrar De ontem você dizia que me queria Mas eu perdi essas lembranças Sua mãe foi chorar Quando eu olho pra você E me vejo enterronar O coração bate mais forte Não consigo controlar A angústia que bate no meu peito É sabendo que eu se me livra Você é a única coisa Que pode me curar Solida uma de nossa porta E a magia escapa do nosso olhar Todo mundo O nosso filho é uma pessoa Nos vai novamente sonhar Nos vai novamente sonhar Solida uma de nossa porta E a magia escapa do nosso olhar Mas quando se quer uma pessoa Nos vai novamente sonhar Nos vai novamente sonhar E a magia escapa do nosso olhar Muito obrigado